Olá, eu sou a professora Sandra Pietrobon e estaremos trabalhando o tema a alfabetização, a literatura infantil e a ludicidade. Na disciplina de teoria e metodologia do ensino da língua portuguesa, nós trataremos a questão da alfabetização como um processo contínuo, em construção permanente, que não se inicia em um determinado momento ou se restringe a outro. Inicia-se quando as crianças se expressam por gestos e palavras no seu cotidiano. Kramer e Abramovay colocam que não existe qualquer tipo de impedimento teórico ou argumento que justifique não se dar atenção aos processos de leitura e escrita na educação infantil. Então, vemos que há diferentes posições, diferentes interpretações sobre esse processo em termos teóricos e, a depender do autor, haverá um direcionamento em nossa prática pedagógica. Para Emília Ferreiro, não há uma contextualização, em muitos casos, desde a educação infantil no que se refere a esses processos voltados à oralidade, leitura e escrita. Muitas vezes, se cai em exercícios motores, cópias e reconhecimento de letras, portanto, um aprendizado voltado para o treino e a cópia. Então, quando nós pensamos num processo contínuo de alfabetização e letramento também, nós pensamos em lançar mão de diferentes propostas pedagógicas que englobem as diferentes aprendizagens das crianças. Ainda para Ferreiro, as crianças iniciam o aprendizado da leitura e da escrita mesmo antes de ingressarem na escola, porque elas estão inseridas em um contexto social e cultural, interagindo com diferentes pessoas. As bases teórico-epistemológicas de Emília Ferreiro estão nos estudos de Piaget e também da linguística contemporânea. Nesse sentido, se entende o sujeito como construtor do seu conhecimento e que se desenvolve na interação com o meio. Então, de acordo com Ávila, a criança, ela torna-se falante de sua língua materna porque observa ativamente o que se fala à sua volta e nessa observação vai estabelecendo relações, busca regularidades e faz generalizações. As crianças realizam, então, hipóteses sobre a escrita. No início, elas vão escrevendo palavras, fazem tentativas, com poucas letras, sendo letras ou sílabas repetidas. Nesse sentido, a intervenção do professor, que questiona, que estimula, traz muito avanço nas hipóteses das crianças. Aos poucos, as crianças vão percebendo que as imagens são diferentes dos textos e que estes também possuem formas diversificadas. Quanto à escrita, a criança dá a cada objeto um símbolo diferente e, no início, entende que coisas grandes precisam ser representadas por várias sílabas ou letras ou outros símbolos ainda, como os desenhos. Então, a escrita na educação infantil, ela pode evoluir de forma muito natural e pode ser estimulada até o primeiro ano do ensino fundamental, onde se inicia efetivamente o processo mais sistemático de alfabetização em termos de código escrito e sua aprendizagem. A escrita na educação infantil torna-se necessária no contexto das interlocuções, quando se praticam espaços em que a escrita demonstra sua função social. Então, nesse sentido, nós podemos propor que os professores pensem em algumas situações que as crianças participem, como, por exemplo, quando se utilizam da escrita para organizar um bilhete ou, ainda, quando o professor anota o que as crianças falam sobre seus desenhos, quando elaboram listas diversas, entre outras possibilidades que nós podemos pensar. Então, como vocês podem ver nesta imagem, ao ouvir histórias, as crianças vão diferenciando as imagens dos textos e descobrindo a leitura. Então, entrar em contato com diferentes textos, diferentes obras literárias, é essencial para que as crianças desenvolvam a sua imaginação, a sua criatividade e também possam aprender novos vocábulos. O livro é um objeto cultural e, por meio dele, as crianças sonham, interagem, aprendem coisas novas, cenários diferentes. Então, podemos dizer que a literatura é uma sistematização da fantasia. E a criança, ao se apropriar da língua materna, gosta muito de atividades como trava-línguas, como criar palavras novas e também inventar frases e histórias. Nesse viés, é essencial que o professor, ao reconhecer a literatura como um instrumento capaz de auxiliar no desenvolvimento da criança, seja capaz de realizar a escolha de bons textos, seja em prosa ou poesia. Nesse contexto que nós estamos colocando, trabalho com as questões da oralidade, da leitura e da escrita, nós podemos, então, pensar em algumas ideias norteadoras para o trabalho pedagógico com a literatura infantil. Então, nós podemos ler e contar diferentes histórias às crianças, sejam curtas, longas, com temas variados, em prosa, poesia, contos. Também apreciar o livro com as crianças, visualizar as imagens, as ilustrações, quem é o autor da obra, a editora. Ler contos de fadas, pois trazem muitos temas a serem debatidos, como medos, o amor, a dificuldade de ser criança, perdas, entre outros. Também usar entonações de voz diferentes e recursos que auxiliem a contar a história. Isso enriquece o momento dessa contação. Também trazer a ideia às crianças de que tudo o que foi contado está nos livros e elas podem acessá-los em qualquer momento e por muitas vezes. Agradeço a atenção de vocês, espero que vocês tenham gostado e contribuído. Muito obrigada! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma